Você está prestes a descobrir um segredo surpreendente que poucos conhecem. O que a Bíblia realmente diz sobre a cremação dos mortos? Será que os cristãos cremados serão ressuscitados? Prepare-se para uma revelação chocante que vai abalar suas crenças e mudar a sua perspectiva sobre a vida após a morte. Não perca esta investigação bombástica que promete mexer com a sua mente e desafiar tudo o que você sabia até agora. Fique conosco até o fim e desvende este mistério bíblico. A prática da cremação tem raízes profundas na história, datando de milhares de anos atrás. Na pré-história, a cremação era uma prática comum entre várias culturas. Os antigos gregos e romanos, por exemplo, frequentemente cremavam seus mortos, acreditando que o fogo purificava a alma e a libertava do corpo. Já na era medieval, com o advento do cristianismo na Europa, a cremação foi amplamente abandonada em favor do enterro tradicional, visto que o enterro era mais alinhado com as crenças sobre a ressurreição do corpo. No período do Renascimento e Idade Moderna, o renascimento do interesse pela cremação na Europa começou no final do século XIX, impulsionado por preocupações sanitárias e a crescente urbanização que dificultava a manutenção de cemitérios. Século XX até hoje, a cremação se tornou uma prática cada vez mais comum em muitas partes do mundo, sendo vista como uma alternativa prática e sustentável ao enterro tradicional. Hoje é amplamente aceita em muitas culturas e religiões, embora ainda levante debates entre alguns grupos religiosos. A Bíblia contém várias passagens que abordam o destino do corpo após a morte e a ressurreição, oferecendo um panorama das crenças antigas que moldaram as práticas funerárias cristãs. Em Gênesis 3, 19, diz Essa passagem reflete a crença de que o corpo humano foi criado do pó da terra e a ela retornará após a morte, o que influenciou a prática do enterro. Em 1 Coríntios 15, 42, 44, diz Aqui Paulo fala da ressurreição. Enfatizando que, embora o corpo físico seja corruptível, ele será transformado em um corpo espiritual incorruptível na ressurreição. Em João 11, 38, 44, diz A ressurreição de Lázaro por Jesus. Lázaro havia sido enterrado, e Jesus ordena que ele saia do túmulo, trazendo-o de volta à vida. Em Mateus 27, 59, 60, diz E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Essas passagens mostram que o enterro era a prática comum no tempo de Jesus, refletindo o respeito pelo corpo e a esperança na ressurreição. Com base nessas referências históricas e bíblicas, podemos entender a complexidade das crenças e práticas relacionadas à cremação e ao enterro. A Bíblia oferece uma base rica para discussões sobre a continuidade ou transformação dessas tradições no mundo moderno, especialmente no contexto das crescentes práticas de cremação. A visão tradicional cristã vê o corpo humano como um templo do Espírito Santo, citado em 1 Coríntios 6, 19. Por isso, após a morte, o corpo é tratado com grande respeito e dignidade. O enterro em solo consagrado simboliza o respeito pela criação de Deus e a crença de que o corpo deve retornar à terra, conforme Gênesis 3, 19. A ressurreição dos mortos é um dos pilares fundamentais da fé cristã. Conforme 1 Coríntios 15, 42, 44, o corpo enterrado em corrupção ressuscitará em glória, transformado por Deus em um corpo espiritual incorruptível. Enterrar o corpo, então, é um ato de fé na ressurreição futura, esperando que no retorno de Cristo, os mortos serão ressuscitados para a vida eterna. A Bíblia apresenta diversos exemplos de enterros, incluindo o de Jesus, citado em Mateus 27, 59, 60, e Lázaro, João 11, 38, 44, reforçando a prática tradicional de sepultamento entre os primeiros cristãos. Na era moderna, a cremação tem sido vista como uma alternativa mais sustentável ao enterro tradicional, reduzindo a necessidade de espaço para cemitérios e o uso de produtos químicos no embalsamamento. Preocupações ecológicas e logísticas influenciam a escolha pela cremação, levando muitos a reavaliar as práticas tradicionais. Muitos teólogos contemporâneos argumentam que a ressurreição cristã transcende o estado físico do corpo. A promessa de ressurreição é vista como a transformação da pessoa inteira, corpo e alma, pelo poder de Deus. Conforme Paulo descreve em 1 Coríntios 15, a ressurreição não depende do corpo físico intacto, mas sim da obra transformadora de Deus que pode renovar até mesmo o pó. Alguns teólogos sugerem que a cremação não contradiz a fé cristã desde que seja feita com respeito e dignidade. A essência da ressurreição é a obra divina, não o método de disposição do corpo. A cremação pode ser vista como uma prática aceitável, especialmente em contextos onde o enterro tradicional é impraticável. A intenção e o respeito com que os corpos dos falecidos são tratados são cruciais. Independentemente de ser cremação ou enterro, o ato deve refletir a reverência pela criação de Deus e a esperança na vida eterna. As cerimônias de cremação podem incluir rituais e orações que afirmem a fé na ressurreição, oferecendo conforto e esperança aos enlutados. A visão tradicional cristã enfatiza o enterro como um símbolo de respeito pelo corpo e fé na ressurreição. No entanto, teólogos contemporâneos reconhecem que a essência da ressurreição vai além do estado físico do corpo, permitindo uma interpretação mais flexível e adaptável às práticas modernas de cremação. O respeito e a dignidade com que tratamos nossos entes queridos, junto com a esperança na promessa divina, permanecem no centro dessas discussões. Muitas pessoas dizem que a cremação impede a ressurreição do corpo. Este é um dos mitos mais difundidos entre alguns grupos cristãos. No entanto, a Bíblia não especifica que o corpo precisa estar intacto para ser ressuscitado. Conforme 1 Coríntios 15, 42, 44, a ressurreição envolve uma transformação espiritual do corpo. A capacidade de Deus de ressuscitar não é limitada pelo estado físico do corpo. Muitas pessoas dizem que a Bíblia proíbe explicitamente a cremação. A Bíblia não contém uma proibição explícita contra a cremação. Embora o enterro seja a prática mais frequentemente mencionada, não há uma condenação direta da cremação. As práticas funerárias bíblicas refletiam as tradições culturais da época. Muitas pessoas dizem que os cristãos não podem ser cremados. Esclarecimento. Muitos cristãos acreditam que a cremação é aceitável. Várias denominações cristãs, incluindo a Igreja Católica, desde o Vaticano II, permitem a cremação, desde que não seja escolhida por razões contrárias à fé cristã. No Antigo Testamento, existem algumas referências à queima dos corpos, embora em contextos específicos. Por exemplo, em 1 Samuel 31, 12, os corpos de Saúl e seus filhos foram queimados após serem resgatados dos filisteus, um gesto que pode ser interpretado como uma forma de evitar a profanação dos corpos. Os primeiros cristãos, em muitos casos, optaram pelo enterro como uma maneira de diferenciar suas práticas das culturas pagãs ao seu redor, que frequentemente utilizavam a cremação. No entanto, essa escolha foi cultural e não uma imposição teológica rígida. A cremação é vista por muitos como uma prática mais sustentável em comparação com o enterro tradicional. Reduz a necessidade de terrenos para cemitérios, preserva recursos naturais e evita o uso de produtos químicos nocivos utilizados no embalsamamento. Embora muitas tradições cristãs agora aceitem a cremação, outras religiões, como o hinduísmo e o budismo, a praticam há milênios, vendo-a como um rito de passagem essencial. Isso mostra a diversidade de práticas e crenças em torno da morte e do pós-vida. As crenças sobre a ressurreição podem influenciar significativamente as práticas funerárias. Algumas tradições acreditam que a ressurreição é espiritual, enquanto outras veem a necessidade de um corpo físico. Essa diversidade de crenças reflete a complexidade e a riqueza das tradições religiosas em todo o mundo. Desde os primórdios do cristianismo, a ressurreição dos mortos tem sido um dos pilares fundamentais da fé. A crença na ressurreição está profundamente enraizada na promessa de vida eterna e na vitória sobre a morte. No entanto, a interpretação do que isso significa e como isso se manifesta tem evoluído ao longo do tempo, especialmente em relação à importância do corpo físico e à imortalidade da alma. A ressurreição de Jesus Cristo é o evento central que fundamenta a fé cristã na ressurreição dos mortos. Após sua crucificação, Jesus ressuscitou ao terceiro dia com um corpo glorificado, que, embora físico, possuía qualidades transcendentais, citado em Lucas 24, 36, 43. Essa ressurreição física de Jesus serve como modelo e promessa de que os fiéis também serão ressuscitados com corpos glorificados. Em 1 Coríntios 15, 42, 44, Paulo explica que o corpo que é enterrado em corrupção será ressuscitado em incorrupção. O corpo que é semeado em desonra será ressuscitado em glória. O corpo que é semeado em fraqueza será ressuscitado em poder. Aqui, Paulo enfatiza que, embora o corpo físico seja transformado, ele mantém uma continuidade essencial. A ressurreição não é apenas espiritual, mas envolve a renovação do corpo físico de uma maneira glorificada e incorruptível. A crença na imortalidade da alma complementa a crença na ressurreição física. Enquanto o corpo físico pode morrer, a alma é vista como eterna, sobrevivendo à morte física e aguardando a ressurreição, citado em Eclesiastes 12, 7. A imortalidade da alma oferece conforto imediato, garantindo que, após a morte, a alma estará na presença de Deus, independentemente do estado do corpo físico. Jesus ensina que a alma tem um valor inestimável e que a vida eterna é concedida àqueles que acreditam, citado em João 11, 25, 26. A alma, portanto, é a parte imortal do ser humano que transcende a morte física. Algumas tradições cristãs enfatizam uma visão mais espiritual da ressurreição, onde a transformação é primordialmente da alma e do espírito. Essa perspectiva reconhece que o poder de Deus não está limitado pelo estado físico do corpo e que a ressurreição envolve uma recriação completa e gloriosa da pessoa, citado em 2 Coríntios 5, 1, 1, 5. A crença é que Deus pode ressuscitar a pessoa inteira, mesmo a partir de cinzas ou pó, evidenciando seu poder ilimitado. De acordo com esta visão, a ressurreição é vista como uma renovação completa e integral da pessoa. Não importa se o corpo foi cremado ou enterrado, Deus, em seu poder, recriará o corpo em uma forma glorificada e incorruptível, citado em Filipenses 3, 20 e 21. Esta renovação completa reflete a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde a criação inteira será renovada e transformada, citado em Apocalipse 21, 1, 5. A importância do corpo físico na ressurreição e a crença na imortalidade da alma são dois aspectos complementares da fé cristã. Enquanto o corpo físico é valorizado e esperado ser transformado na ressurreição, a imortalidade da alma garante uma continuidade de existência além da morte. Esses conceitos juntos oferecem uma visão rica e esperançosa da vida eterna, demonstrando o poder redentor e transformador de Deus. A importância do corpo físico na ressurreição e a crença na imortalidade da alma oferecem uma visão profunda e multifacetada da vida eterna. A fé na ressurreição nos lembra que, independentemente do estado físico do corpo, a promessa de Deus de renovação e vida eterna permanece inabalável. Mas agora queremos saber a sua opinião. Como você entende a ressurreição dos mortos? Você acredita que a cremação pode afetar de alguma forma essa promessa divina? Deixe seu comentário abaixo e participe dessa discussão fascinante. Meu nome é Mauro Dias aqui do canal Universalismo e é uma honra receber sua visita. Quero que nunca se esqueça que você é uma pessoa muito especial para mim. Gratidão eterna! O que nunca se esqueça que você é uma pessoa 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 que você é uma pessoa